O atacante Vinícius, 28 anos, que defendeu o Náutico na última temporada com oito gols da Série B e nove assistências, está contratado pelo Goiás. Ele que foi revelado no Palmeiras e passou por vários times, entre eles Ceará, também a Chapecoense, além de equipes de fora do Brasil. É uma boa para o Goiás? Para iniciar a temporada 2022? Acompanhe as opiniões dos comentaristas da Sagres. O Vinícius é bom jogador e experiente. Ele acaba de fazer a sua melhor temporada no futebol com a camisa do Náutico. Jogou 44 jogos, marcou 13 gols e 11 assistências. Vem para o Goiás para substituir o Manga. Passando um pouquinho pela carreira dele, em 2013 ele jogou 46 partidas pelo Palmeiras e marcou 6 gols. 2016 pelo Curitiba, 37 jogos, apenas 2 gols. Em 2019, diminuiu ainda mais. Jogou 39 partidas com a camisa do Criciúma e marcou apenas 1 gol. Mas é bom jogador, sim. Vai ser o substituto do Manga porque tem as mesmas características. Então o Goiás já tem o substituto do Manga. Agora, para o brasileiro da Série A, a gente sempre espera algo mais. Se o Goiás puder contratar superior ao Vinícius, será melhor para o Verdão. Eu gostei da contratação do Vinícius. Jogador que sabe fazer gol. No Náutico, ele marcou basicamente 2 gols a cada 7 jogos. Uma média boa para o atual estágio do futebol brasileiro. Revelado pelo Palmeiras, já jogou no Curitiba, já jogou na Chapecoense. Jogador que tem uma história boa. Esteve no futebol da Turquia, da Grécia. Então o Goiás contrata um jogador muito interessante. Me surpreendeu, foi o Bahia e emprestaram o Vinícius. E o Goiás fez o certo, traz o jogador que a gente viu jogar, que atravessa uma fase boa e que está na faixa etária muito boa, 28 anos, com perspectiva de crescer na carreira. O Goiás fez uma boa contratação, sim. Para mim, o Goiás faz uma boa contratação. O Vinícius é um bom jogador, fez um bom campeonato brasileiro da Série B, principalmente no primeiro turno, quando o Náutico destacou. Ele foi um dos jogadores responsáveis pelaquela boa campanha. É um jogador que eu vejo potencial para jogar muito bem em uma Série A. Fez a melhor campanha da sua carreira agora no Náutico, porque está com 28 anos, está numa idade muito boa. Então tem realmente condições de ajudar muito o Goiás nessa temporada de 2022. É lógico que a diretoria precisa contratar jogadores com a qualidade ainda acima do Vinícius para não passar susto na Série A.